Não, e agora está a proceder. E foi a equipe de policial. Que eles passam em testes. Eu não vou explicar isso. Eu não vou explicar isso. Dessa vez. Não, eu fui pensar na frente de uma língua, eu já estou pensando em uma igreja. Mas tudo isso que eu não vou passar. Tudo isso que eu não vou passar. E foi o primeiro que eu não vou passar para a minha vez. Disponho que Deus te viu na minha rua. Poxa! A minha faculdade. Quem é que você está fazendo? Poxa? Poxa! Poxa! Poxa, quem for? Poxa! Poxa! Ele está aqui! 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 Agora é para você! Agora é para você! Poxa! O que é isso? É isso? É isso? Não, não, não. Vamos ouvir você dizer Bosa 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 É isso? É isso? 90 milhão e cento porcento. Rafa da! O que você gosta? Passa 90 milhômetros. Agora vai vir aqui... Is it X? Is it X? É que dizem que... 90 milhômetros e cento porcento? Boa cidade. Não boxe ainda! A cento porcento! 90 milhômetros e cento porcento? Boa cidade. O que você gosta? Descai nos braços. Is it the next? Is it the next? Não, não me lembre-se de passar. Não me lembre-se de passar. Não me lembre-se de passar.